Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o meu canal Museu História e Artes. Hoje eu quero falar do filme Muito Barulho Por Nada, de 1993, escrito, dirigido e coestrelado por Kenneth Branagh, um ator, roteirista, diretor, que trabalhou em teatro, cinema e televisão e ainda trabalha. Ele é britânico, de origem irlandesa e nos últimos 30 anos circulou por aí nos mais diversos meios, mas talvez alguns de vocês o conheçam mais por Harry Potter, coisa que eu valha. Ultimamente eu sou obrigada a dizer isso de grandes atores, de pessoas que eu admiro a carreira há muito tempo só porque fizeram um papel qualquer em Harry Potter e a grande maioria do público só os conhece assim. Mas eu quero dizer que Branagh é um diretor dotado de diversos recursos. Ele sabe adaptar peças de teatro para o cinema, coisa que é uma raridade. É muito mais frequente que se veja uma adaptação que é meramente a filmagem de uma peça com um cenário estático ou provavelmente até mesmo dentro do teatro, o que tira as vantagens do meio. Quer dizer, cinema é cinema, teatro é teatro. Isso qualquer pessoa, mesmo que não tenha formação na área consegue perceber. Mas Kenneth Branagh é um dos raros da geração dele que consegue se movimentar com igual desenvoltura tanto no cinema quanto no teatro. A carreira dele no teatro como ator chespiriano é bastante considerável e no currículo cinematográfico dele constam cinco adaptações de peças de Shakespeare. Eu assisti três. Eu assisti Henrique V, Muito barulho por nada e Hamlet. Eu diria que tanto em Henrique V quanto em Hamlet ele sai em desvantagem porque vai ser automaticamente comparado a Laurence Olivier, o maior ator chespiriano de duas, três gerações atrás. Enquanto ator ele é mais versátil, eu diria, do que Olivier. E ele tem um pé na comédia que torna ágil a interpretação mesmo dos papéis mais dramáticos. Os filmes de Olivier estão nessa categoria que eu digo que por mais que os recursos do cinema tenham sido empregados, o caráter estático da sua interpretação parece que você está no teatro. Brannack consegue a diferença porque ele entende a câmera. Os filmes do Brannack são ágeis. Mesmo os filmes posteriores, esses em que ele adapta a Agatha Christie e que eu detesto porque eu considero o parro dele ridículo. Mas não se pode dizer que ele é um mau cineasta porque ele tem o uso da cor, da luz e da câmera soberbos. Em muito barulho por nada, a agilidade da câmera se movimentando porque é um cenário único no sentido em que há uma única locação, que é uma mansão antiga da Toscana e seus jardins. Mas ele faz um uso desses poucos cômodos e desses jardins que é maravilhoso e o que faz a costura do filme é a câmera em movimento e uma iluminação incrível. Uma iluminação, por exemplo, que cria a impressão de que a Emma Thompson é muito mais morena de pele do que ela é na realidade. Quer dizer, ele associou a luz, a câmera e a maquiagem e conseguiu criar efeitos incríveis no cabelo das pessoas no cabelo das pessoas, no tom da pele, na luz dos ambientes, até nas plantas. Você assiste o filme e é algo que te tira o fôlego de tão bem feito e associado com a trilha sonora maravilhosa do Patrick Doyle, que não fez outra coisa além de pegar os próprios poemas que o Shakespeare colocou na peça e musicar. Mas musicou de uma maneira incrível. Sino More, que é a canção tema, ele não apenas transmite todo o clima do filme nessa canção, mas ele usa alguns dos fraseados principais como leitmotiv durante o filme. Então você vai reconhecendo e você vai vendo a ação se formando também através da trilha sonora. E eu tive a pachorra, se é que se pode dizer assim, de... Não me entendam mal, esse é um dos meus filmes favoritos dos anos 90. Eu amo esse filme há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Mas para fazer esse vídeo, eu sentei e assisti cotejando com a peça. Porque não basta você fazer um bom filme baseado em Shakespeare. É importante saber se ele é Shakespeare mesmo. Ou se é uma adaptação com um fraseado totalmente fora de época e fora de lugar. Como muitos que modernizam as peças. No caso de Muito Barulho por Nada, ele é 97% fiel à peça. E os 3% que ele foge, ele foge para dar mais agilidade. Porque a ideia é um filme ágil, que você não vê passar, que você se diverte, que você se envolve, que você se maravilha. E ele consegue. Ele consegue. Tanto que das adaptações para o cinema de Shakespeare, é uma das mais bem sucedidas em termos de bilheteria. Ele só perde mesmo para o Laurence Olivier. que, além de um grande talento, tinha muito prestígio e levava pessoas ao cinema. Branagh não é tão reconhecido assim. Inclusive, os críticos costumam ser implacáveis com ele. Por comparação, é claro, se você está no Reino Unido e você tem uma renca de atores shakespearianos de primeira qualidade, e todo mundo Sir, Sir John Gilgoth, Sir Laurence Olivier, Sir Alec Guinness. É claro que o rapaz de Belfast, que é como o Kenneth Branagh se pensa, vai ser comparado e vai ser execrado. Mas eu, da minha humilde cadeirinha aqui no interior paulista, eu considero um cara muito bom, muito eficiente. E, até hoje, mesmo os filmes dele que eu não gosto, porque mexeu com coisas que são do meu coração, eu considero filmes bons, bem feitos, bem realizados, bem roteirizados, com uma fotografia impecável, com uma preocupação pela trilha sonora. E, nesse ponto, eu creio que, por me remeter à minha segunda juventude, nos anos 90, eu tenho um carinho especial por voltar a morrer para o resto de nossas vidas, que são alguns de seus primeiros filmes. Voltar a morrer é um thriller que envolve reencarnação, que tem cenas em preto e branco, que faz uma transição incrível, e que usa uns cenários meio surrealistas, quando está retratando sonhos e lembranças, que é extremamente eficiente. É um filme com poucos atores, mas atores... É claro que tem com ele a Emma Thompson, e todos os filmes que ele fez com ela sempre foram acima da média. Mas ele tem Hannah Shigula e Derek Jacobi, que são atores de grande prestígio e talento. E, para o resto de nossas vidas, é um dos filmes mais agridoces. Eu acho que, se eu fosse comparar, eu compararia um pouco com o PS I Love You, com a Hillary Swank e o Gerard Butler. Mas, para o resto de nossas vidas, que no original se chama Pete's Friends, é uma história muito meiga de um grupo de amigos de juventude, de faculdade, que se reencontra em função de que o Peter, que é brilhantemente desempenhado pelo Stephen Frye, tem que contar a eles que é HIV positivo. Numa época em que isso era uma sentença de morte. Mas, quanto mais Peter adia a revelação, mais as penimbas de juventude deles e as diferenças atuais vão tornando o ambiente difícil para o próprio Peter. Peter. Mas, ao mesmo tempo, é um filme triste e leve ao mesmo tempo. Porque, novamente, a agilidade, a cor, a trilha sonora. E essa coisa que o Kenneth Branagh tem de mostrar que as pessoas podem ter seu próprio senso de humor, até mesmo na tragédia, que o ser humano não é linear e que, por ele ser egoísta, sabe? Porque o ser humano é egoísta, ele muitas vezes ri em momentos inadequados e chora em momentos inadequados. Isso não está no nosso domínio. E o Kenneth Branagh replica essas situações de uma maneira tão natural, mas tão natural que você se envolve, você se identifica. Isso humaniza sempre as personagens que ele retrata. E eu adoro para o resto de nossas vidas, porque ele reuniu ali os seus amigos de faculdade, os seus amigos dos anos iniciais de teatro. Quer dizer, tem o Stephen Frye que é maravilhoso e eu adoro também de décadas. Tem o Hugh Laurie que vocês vão conhecer como Dr. House. A Emma Thompson, evidentemente. A Philly Dalot, que é a mãe da Emma Thompson e que, nesses primeiros filmes dos dois, sempre tem um papel aqui ou ali. Eu acho, para o resto de nossas vidas, um filme que, por não ter nenhuma pretensão, se tornou uma pequena joia. E eu considero muito barulho por nada um filme da mesma estatura. É um filme que não tem pretensões de dizer a última palavra sobre a interpretação shakespeariana. É um filme que não tem empáfia, que não tem arrogância, que ele é simples, que ele é maravilhosamente bem realizado, que ele é fofo. E quando eu digo fofo, e eu já usei essa palavra várias vezes aqui no canal, significa que é algo agridoce, bonito, mas que fala diretamente ao coração. Porque é um filme honesto. Não tem artifícios na interpretação. Quando você vê os atores, você percebe a presença do teatro e da época nas falas, mas, ao mesmo tempo, a qualidade dos atores e da direção faz com que sonhem naturais ao ambiente em que estão retratando. E é isso que eu considero honestidade, entre outras definições. E eu recomendo muito barulho por nada. Eu recomendo muito. Eu recomendo que, se você nunca reparou na direção do Kenneth Branagh, comece por esse filme antes de ir para coisas mais densas, como o Belfast. Mas também recomendo que você conheça Kenneth Branagh como ator. Porque ele também foi ator em filmes de outras pessoas. Como ele faz um Iago incrível na versão de Otelo, em que o Laurence Fishburne faz o Otelo. Ele tem uma carreira considerável, gente. Ele começou no teatro nos anos 80 e no cinema no fim dos 80. Então, ele tem décadas de experiência e ele tem qualidades que o tornam um dos expoentes da sua geração. O que não é fácil. Porque a geração dele, guardadas as devidas proporções, também tem Jonathan Pryce, também tem o Hugh Laurie, o Stephen Frye, que são atores e que têm um pé no roteiro e, às vezes, na direção, muito competentes, muito densos e com muito prestígio. Ele está num país, e quer dizer, ele está ali nas Ilhas Britânicas, em que é um viveiro de gente talentosa. Em que ele tem que lidar corpo a corpo com atores e diretores de primeira linha, que os Estados Unidos ficam cooptando o tempo todo. porque não têm, nas novas gerações, muito o que apresentar. Ou porque, como os Estados Unidos são o país que são, não querem dar o crédito quando atores e diretores não são brancos. Eles preferem privilegiar britânicos do que reconhecer italo-americanos, latinos ou afro-americanos, como eles os chamam. Isso dá vantagem aos britânicos? Dá. E também dá vantagem aos canadenses. Mas isso não desmerece a qualidade dos britânicos. E eu sempre tenho essa pegada política, sim, porque eu posso, ao mesmo tempo que eu adoro um diretor e sua obra, eu posso perceber quando ele é injustamente privilegiado, em detrimento de autores da mesma estatura, só que não brancos. E isso me perturba. Mas eu não vou desmerecer o trabalho, a obra do diretor. Eu posso criticar a posição política da indústria cultural. Mas eu não tenho a paixão política de desmerecer um trabalho bem feito. E é de trabalho bem feito que se trata essa minha abordagem. Porque muito barulho por nada é uma das comédias de Shakespeare. E as pessoas estão habituadas a considerar chique e bom quando se interpreta as tragédias. Quer dizer, Hamlet tem prestígio. Rei Lear, A Tempestade, Macbeth. São as peças que Othello, O Mercador de Veneza, são as peças que têm prestígio, que têm toda a carga do drama e daquelas falas que ninguém esquece, aquelas linhas que já fazem parte da cultura planetária. Quer dizer, os monólogos do Hamlet, do Macbeth, eles têm linhas que resistem ao tempo. Por exemplo, a fala em Othello de que o ciúme é um monstro de olhos verdes que morde a mão que o alimenta, estou citando de cabeça, gente. Mas, sabe, entram para o imaginário popular. Muitas vezes você encontra citações às tragédias do Shakespeare nos lugares mais inusitados, porque isso foi se tornando parte da cultura planetária, pelo menos ocidental. E as comédias normalmente são tidas como de segunda linha. Embora existam adaptações excelentes e tudo mais, as pessoas olham para a comédia e como são essas comédias de confusão, por exemplo, de intriga. Muito barulho por nada gira em torno de duas ou três intrigas que são feitas ali e que transformam a situação chegando ao ponto de quase se tornar uma tragédia. E é no quase que reside o talento do Shakespeare. É sempre nesse quase que a intriga pode ir tão longe que quase causa a morte de alguém. E essa é a diferença entre a comédia e a tragédia. Na tragédia, a morte é verdadeira. Na comédia, não. Há sempre um ressuscitar das personagens que pareciam ter morrido. E isso é muito legal e muito barulho por nada, porque você tem várias intrigas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem a intriga do bem, se é que se pode dizer assim, que tenta juntar o Benedict com a Beatriz. Você tem a intriga terrível que difama a Hero. E você tem a ação do Condestável, que por si só já é quase uma intriga, não por deliberação, mas porque ele é um trapalhão. Ele é um dos alívios cômicos que estão colocados ali para dar agilidade à trama. E por ser uma comédia extremamente bem escrita pelo Shakespeare, é que a adaptação para o cinema se tornou tão memorável. Então, esse é um vídeo mais curtinho, porque, como vocês notaram, estou com um pigarro execrável e estou perdendo a voz. Então, eu recomendo, muito barulho por nada, eu recomendo que se preste atenção na trilha sonora do Patrick Doyle, que é incrível. E que se preste atenção nele, porque ele é o Baltazar. Ele está no filme. O Patrick Doyle, inclusive durante o filme, canta as suas composições. E eu recomendo que se olhe a fotografia, a cor, o trabalho da câmera, e que se preste atenção nos diálogos. Porque, gente, Shakespeare é uma delícia, sempre. Mesmo no filme mais pesado, que dirá numa comédia cheia de epigramas, de jogos de palavras, de ironia, de sutilezas. Então, cuidado com as legendas, porque algumas assassinam o filme. Se você tem como assistir no original, assista. Se você não tem, paciência. Mas, olha, o original é incrível. E é isso. Este foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Na próxima semana, no meu canal original. Na semana seguinte, novamente aqui, quando falarei sobre a trilogia contra o fascismo do Guigermo del Toro. Então, cuidem-se muito, um enorme abraço e até a próxima.